Bom dia, rapaziada e moçada do canal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Vamos aí fazer um teste aí de agrupamento, autonomia e velocidade da nossa PCP Custom G3 com mola 1.6 e o ringue no pé do percussor, rapaziada. Achei um chumbinho aqui, rapaziada, no peso do Pro Max. A gente está fazendo mais oito disparos aí para ver se a carabina chega aí no mínimo dela com um aproveitamento aí, rapaziada, com uma boa velocidade. Vamos lá? Olha o chumbo que a gente achou. É o Tecnogun Strike de 14 grãs também, rapaziada. Já está configurado o cronógrafo ali. Depois que terminar a sessão de tiro, aqui eu vou estar mostrando para vocês. Esse é o Tecnogun, pessoal. Vou estar separando oito disparos. A carabina está do jeitinho que eu deixei no último agrupamento em quase no 5 MPa, que é o mínimo, rapaziada. Vamos ver se ela dá oito disparos aí aproveitados aí, até no 5 MPa, que é o mínimo recomendado pelo fabricante, com uma boa velocidade. E o cronógrafo nosso está já no jeito. Do 32 para baixo não vai ter nada, vai ser o Tecnogun. Esse está fazendo os testes. A obra está lá no fundo. Eu vou colocar o celular para filmar lá. Acompanhe o vídeo aí e segue o agrupamento aí, rapaziada. PCP Custom G3, chumbinho Tecnogun Strike. Vou estar separando oito chumbinho aqui, pessoal. Tem uns deles que estão com a saia muito amassada, pessoal. Vou dar uma olhadinha aqui na saia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver. 3, 6, 7, 8. Oito chumbinhos, pessoal. Oito chumbinhos e a gente vai tá. Segue aí o agrupamento e vamos ver se vai dar bom, rapaziada. Lembrando que a carabina já está quase no mínimo, pessoal. E nisso aqui a gente faz vários vídeos aí já com autonomia, velocidade e os testes. Deixa eu ver lá, rapaziada, a obra aí. Ixi, rapaziada, o negócio lá está difícil para mim, viu? Ficou escuro. A roda não tá dando para mim ver a obraia, sinceramente, pessoal. Beleza, eu vou... Eu vou caprichar aqui para eu saber onde que é a obraia lá. É ali assim, ó. Tiro de red dot é complicado, né, pessoal? Sem zoom. As vistas meio devagar, mas agora tem uma base ali que pegou para baixo da obraia e eu coloco ali um pouco para cima. Eita, voou lasca lá no fundo, rapaziada. Acho que ela estava do fundo. É, o chumbinho tá forte, pessoal. Tá pegando e tá traçando. Pegando e traçando. É ali. Olha, passando direto, rapaziada. Um MDF de um centímetro e meio, 15 milímetros. Sinal que os tiros tá bom. É, se ela dá aí mais esses oito tiros aí bons, vai tá com autonomia boa, pessoal, com essa regulagem que tá aqui. Lembrando que eu comecei ela com 190 bar. No primeiro agrupamento lá, dos quatro agrupamentos feitos. Não foi nem nos 200 bar. Vamos lá. Eu não tenho a noção como é que tá ficando lá, pessoal. Eu só vejo o vulto. Mas depois, a hora que chegar o monte aí, a gente tá testando ela aí com a lunetinha, rapaziada. Aí, agora a gente tem a noção melhor. A gente tem a noção melhor aí dos disparos. É, parece que ela tá costurando lá um pouco, pessoal. É a pressão, rapaziada. A pressão vai caindo. Vocês sabem como é que funciona. A carabina PCP. Eu acho que o limite dela são esses disparos aqui. Mesmo aqui. Esse foi o limite, o máximo, com essa configuração, com esse cilindro aqui que ela deu. Você coloca uma garrafa aqui. Acho que a pessoa atira aí e até enjoar. Rapaziada, eu vou tá desligando essa câmera aqui. E a gente vai tá conferindo lá no fundo lá como é que ficou, pessoal. Beleza? E na volta eu faço a leitura do manômetro aí e do cronómetro pra vocês. Pessoal, não filmou, rapaziada. Não filmou. Cheguei aqui, a tela do celular tava desligada. Eu acho que eu coloquei o celular e não botei pra gravar, pessoal. Eu fiz os disparos lá. Achando que tava filmando aqui. E não filmou, pessoal. Isso acontece. Não é por gosto, pessoal. Peço desculpa pra vocês aí. Mas está aí o agrupamento. Como vocês verem aí, ó. Não tem disparo em canto nenhum, mas foram os quatro agrupamentos aqui em cima. E o quinto agrupamento aqui embaixo, pessoal. Com o Tecnogun Strike aí, ó. Rapaziada, isso é chato demais, né, rapaziada? Eu fico triste aí porque era pra tá filmando em tempo real aí, pessoal. E o agrupamento ficou bom. Com o último disparo lá da carabina. Mas peço aí que vocês me desculpem aí. Acontece. Não tem jeito, ó, rapaziada. Dez centavos cobre aí os oito disparos. O Tecnogun Strike. A gente vai estar conferindo lá a leitura aí do manômetro. Me conta que ela chegou lá e o cronógrafo. Beleza, rapaziada? Desculpa aí. Acontece. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Não gravou. Não tem o que fazer, né? Eu gravar de novo não tem precisão, pessoal. Mas tem um vídeo lá gravado da câmera lá e eu disparando. Beleza? Vamos lá. Manômetro. Manômetro. É, rapaziada. Do 5 MPa. Pronto. Essa é a pressão mínima aí que é recomendada. Quase no 5 MPa. Acima do 5 um pouquinho, pessoal. Sobrou. Foi com mais. O que sobra aí. Beleza? Vamos estar conferindo ali o cronógrafo. Carabina aí. 5 vezes 8, 40. Deu 40 disparos, pessoal. Nessa configuração aí. Com esse cilindro pequeno aí. Rapaziada. O último disparo aí com o Tecnogun Strike deu 795 FPS. 27 Joule. Vamos estar vendo agora. Foi do 32 para baixo, né, pessoal? Do 33 para baixo. 33 para baixo foi o Tecnogun Strike. Vamos ver? 5. Pronto. 33. Olha, rapaziada. Do 33 para baixo. 907, 890, 880, 849, 846, 811. Opa, apagou a tela. 811, 808 e 795, pessoal. Pronto, rapaziada. Vocês tiveram uma ideia aí da velocidade da carabina, dos Joules. Ela dá na faixa aí dos 30 Joules, né, pessoal? Eu creio aí que está em uma potência boa, em uma velocidade boa. No 27 Joules aí, o tiro mais fraco foi 27 Joules. Quase... 795, quase 800 FPS por segundo. Totalmente aceitável e aproveitável os tiros, pessoal. Então, a carabina com essa configuração de mola 1.6, regulagem no mínimo. Ela é a válvula de alto fluxo, porém, com o O-ring aqui no pé da disparadora. Ela dá 40 tiros aí aproveitado, rapaziada. Os 40 tiros aí aproveitável aí. Vocês viram lá pelo agrupamento lá que todos ali na mesma faixa ali de ponto de impacto. Com diferentes chumbos. A carabina está com 40 tiros aí testada e aprovada, pessoal. Gostei muito da carabina. Está se dando muito bem aí com vários tipos de chumbo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Que esse teste aí sirva aí de base para vocês terem uma noção aí sobre a carabina. Para quem nunca teve, para quem tem curiosidade. Beleza? Espero estar detalhando no máximo possível aí. Qualquer dúvida aí vocês deixem no comentário. Qualquer pergunta, qualquer dica também. Tamo junto. Estou pronto aí para responder todo mundo. Beleza? Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa o like. Tamo junto. E até o próximo vídeo.